Onde eu possa compor muito norte escurais A igreja somente a certeza Do caminho do peito e nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz A igreja somente a certeza 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 Nada é o tempo para dar mais. Meu pai, meu filho, nada é o tempo para dar mais. Obrigado.